Olá, meus amados e minhas amadas, sejam muito bem-vindos a mais este momento aonde nós vamos pinçar o conteúdo, né? Lembre-se que esse momento nós pinçamos ou nós pegamos algum conteúdo que foi do conversando sobre a vida ou sobre qualquer outra prática que nós vivenciamos aqui nas outras partinhas ou na vida diária aqui do estúdio e na minha vida pessoal também. Bem, mas uma coisa que a gente vem falando muito, 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 muito é sobre a amizade e sobre manter forte os laços de amorosidade, de respeito, mesmo neste momento em que nós estamos distantes, né? E confinados. E como é bom poder trocar com as pessoas, como é bom ter amigos, estar com eles, mesmo que virtualmente, não é isso? Então, gente, a amizade é algo tão maravilhoso porque ela alonga a compreensão de família, né? Veja, às vezes nós temos pessoas na nossa família que a gente não tem uma troca tão verdadeira e tão genuína quanto com um amigo, uma amiga querida, não é isso? Então, a amizade, ela deu lugar a um braço da fraternidade, da irmandade, né? Do acolhimento. E por meio desse vínculo de confiança, de respeito, nós, às vezes, consideramos algumas pessoas nossas irmãs, nossos irmãos, né? E eu acho isso muito bonito. A amizade, ela não é uma coisa que precisa estar grudado, atrelado, todo dia se falando. A verdadeira amizade é aquele sentimento mútuo de amorosidade entre as pessoas, né? Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que eu não vejo com toda a frequência do mundo, né? Como eu gostaria de ver. As vidas se distanciam no aspecto físico, né? Mas toda vez que a gente se encontra, é como se estivesse a vida toda conversando junto, trocando, porque são pessoas queridas em meu coração. Então, a verdadeira amizade, ela não apenas nos dá a licença de conversar sobre tudo, orientar sobre tudo, mas ela é uma forma da gente compreender a beleza e a bênção que é viver na grande família humanidade, não é isso? Amigos de verdade não são amigos que a gente queira usufruir de algo que eles têm. Amigos de verdade são aquelas pessoas que a gente gosta de estar junto só, de conversar, de trocar, de falar sobre qualquer coisa, tempo, movimento. Aquele tipo de pessoa que, às vezes, você tá com problema, você nem precisa levar o problema pra pessoa. A pessoa, muitas vezes, às vezes, te liga, sonhei com você, pensei em você, tá tudo bem com você, né? Às vezes, você lembra da fulana, do fulano, fala assim, poxa, faz tempo que eu não falo com tal pessoa, acho que eu vou ligar pra ele, vou dar um oi. E aí, a pessoa também estava pensando em você. Algumas pessoas, elas temem, né? Essa troca, elas não consideram sincero, verdadeiro, honesto. Vamos combinar que nem todas as pessoas têm maturidade suficiente pra ter um vínculo amoroso de amizade. Mas, a via de regra, a amizade é uma das coisas mais lindas que se tem neste mundo. A amizade é uma das coisas mais valorosas. Então, meus amados queridos, escolham, garimpem, encontrem amigos, amigos, faça amigos. E se você os tem, principalmente neste momento, mande uma mensagem, um carinho, um afeto. Mande um oi, só pra saber se a pessoa tá bem, né? É assim que a gente também semeia essa amizade, essa afetuosidade, não é isso? Então, sempre possível, na medida do possível, esteja perto. Estar perto não quer dizer estar colado, grudado, amontoado. Quer dizer que essa pessoa está perto de teu coração, está em tuas orações e você deseja bem a ela. E a gente entra em um outro conceito, o conceito do apego, que aqui não cabe. Numa amizade maravilhosa e verdadeira, o apego não faz sentido, não combina em hipótese alguma. Então, nós precisamos compreender que os nossos amigos terão outros amigos, terão família, terão pessoas queridas. E isso é abençoado. Então, meus amados queridos, depois de assistir esse Vamos Pensar o Conteúdo, lembre daquele seu amigo querido, daquela sua amiga querida. Mande um beijo, mande um carinho, mande um afeto. Lembre-se desta pessoa, porque estes verdadeiros irmãos que a gente encontra na vida, a gente vai se encontrar mais vezes. E quem sabe nós já não fomos, nem em outras vidas, até primos e irmãos de verdade, pais e filhos, e fomos distanciando os laços, porém não o amor. E isso nos ensina que nós devemos amar o próximo, não porque é do nosso sangue, não porque nós temos um vínculo maior, mas nós devemos amar as pessoas ao nosso redor, porque nós estamos todos aqui juntos para amadurecer, evoluir e crescer. Bem, meus amados, fica por aqui o Vamos Pensar o Conteúdo, hoje falando de amizade dos irmãos que não são de sangue, dos irmãos que são do coração. Fiquem bem, fiquem com Deus, dê uma sapiada nas outras pastinhas, traga suas ideias, suas sugestões e venha participar deste canal que está sendo feito para você. Beijo grande no coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!